E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque finalmente voltei aqui pra minha cidade, finalmente tô aqui na casa dos meus pais, nesse exato momento e mano, falar pra vocês, pensa numa viagem top que foi mano, pensa numa viagem top. Eu consegui passar bastante tempo com o meu filho, eu acabei não gravando aqui pro canal, mas postei bastante coisa lá no meu Instagram, consegui gravar vários conteúdos aqui pro canal, consegui fazer bastante coisa mano, foi uma viagem assim, bem legal mesmo galera. Porém, alguém sofreu muito nessa viagem, e no caso não fui eu, e nem meu pai, nem minha mãe, e nem o Navarro. No caso, quem sofreu, meus amigos foi o Porsche, mano, isso mesmo, o Porsche, rapaziada! Ó, eu vou ali na garagem, mostrar pra vocês, estou com fome pra vocês entenderem a situação que voltou o carro da viagem pra vocês terem uma noção. Mano, aqui dentro tá tão fresquinho com o ar-condicionado, tá ligado? E cara, ficou uma beleza aqui dentro com o ar-condicionado. Nossa, como que ele fora tá quente mano? Olha aqui mano, a folga aí do meu pai e do meu cachorro mano o arzão que tá fumegando. Fala aí Jack, você curte um ar-condicionado? De vez em quando é bom né Jack? Porque você é bem calorento né? Fala aí pai, ele gosta de um ar-condicionado no final das contas né? Ele gosta lá, ele dorme rapaziada. Jack não tá nem abrindo o zóio de tão cansado que ele voltou da viagem. Afinal, foram aí umas 7, 8 horas dentro do carro. O bichinho sofreu porque não tem como ele ficar andando pra lá e pra cá. É não cachorro? Não tem como né Jack? Ficar andando pra lá e pra cá né? É, no carro ele veio imóvel rapaziada veio imóvel, olha lá. Tá só a capa do Batman só a capa do Batman tá o cachorro. Tá cansado mesmo hein pai? Eu dormi uns 3 dias. E você descansou da viagem? Ainda não. Tá cansado ainda da viagem? Ô louco. Ah, para. Eu descansei pô. E aí Jack? Você quer passear? Ele levanta as orelhas. Agora você quer comer? Hã? Vamos comer? Cheguei Jack. Vou te dar um petisco. Vem cá. Vem Jack. Vamos comer um negócio aqui. Vem aqui. Quer comer? Essa é a hora. Essa é a hora cachorro. Tô te falando. Essa é a hora. Vem cá. Vem aqui Jack. Vem cá. Vem aqui. Aí ó. Quem disse que ele não vem rapaziada? Isso aqui mano, parece que tá passando fome, tá ligado? Mas no final não tá né mano? Porque ele come o dia inteiro mano. O que que é aquele ali que você fez Jack? Você mijou ali velho. Ó, eu vou te dar um petisco hein? Ó, ó, ó. O petisco dele tá bem aqui ó. Olha, já fica aflito, concentrado. Só assim pra te tirar daquele sofá hein Jack? Tirando aqui ó. Fazendo um pouco difícil. Hum, esse bife aqui tá com uma cara boa hein? Parece picanha pra ele ó. Olha aí ó. Ó, vai dar metadinha. Senta. Vamos ver se ele tá treinado. Senta. Ah, meu Deus do céu. Eu nem pedi pra você deitar cara. Você tá aprendendo muito rápido. Tô. Olha como ele gosta rapaziada. Vai sair vazado? Eu tenho outro? Ô Jack, eu tenho outro? Olha lá, foi pra cama dele ó. Que sem vergonha mano. Que pilantra. Ô cachorro. Ó. Eu tenho outro. Ele vai vir rapaziada. Jack não vale nada cara. Ele pega comida lá ó. Sai vazado mano. Tá mastigando aí? Ué. Você já engoliu? Saiu vazado e já engoliu a comida. Tem nem vergonha mano ó. Dá mais uma hein. Mais uma. Ui. Dá pata. Dá pata. Dá pata. Aê. Aê. Isso. Saiu vazado de novo pra caminha dele. Comer. O negócio mano. Tem nem vergonha mano. Que cachorrinho lazarento hein. Olha só mano. Bom, vou deixar ele aqui rapaziada. Porque eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. O carro depois da viagem. E eu tenho que dar um jeito nele. Porque olha aqui. Olhando assim mano. Nem parece né. Mas vou te falar mano. Tá sujo hein rapaziada. Tá sujo. Olha isso mano. Olha a cor que tá. Marca de dedo. Mano. Ó. Ó. Vocês tem uma noção mano. Então. Panamerona tá bem suja. Acabou com tudo na viagem. Acabou com tudo. Sujou demais. Demais. Demais, demais, demais. Então eu vou ter que sair com ela aqui agora. Vamos dar um trato nisso. Pelo amor de Deus né galera. Assim. Não dá mano. O negócio tá. Tá feio mano. Tá. Tá podre velho. Ó. Vamos dar uma ligadinha. Ó. Liga, liga, liga. Opa. Difusor. Né. Aê moleque. E mano. Tá uma zona velho. Ó. Garrafinha de água em cima do banco. Com um notinho ali do lado. Mano. Tá uma zona do carro velho. Então vou levar ele pra dar um trato. Nesse exato momento. Porque o negócio tá precisando mano. Tá precisando. E muito de um trato. Então vamos sair aqui de casa. E vamos começar essa missão. Começar isso agora. Ó rapaziada. Cheguei aqui no shopping. Que eu pensei assim mano. Mas eu vou fazer uma comprinha né. Comprar alguma coisinha pra mim. Uma roupa. Não sei. Um tênis. E enquanto isso eu vou deixar o carro lavando. Porque então lava rápido bem aqui dentro. Vamos que vamos. Vamos encostar ali. Tomara que não tenha trocentos mil carros na frente mano. Tô torcendo. Pra que isso não aconteça. Aí, 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 aí. Aí mano. E aquela causadinha. E aquele corte no estacionamento. Sempre tem que ter né mano. Olha que o motor tá aquecido pra esse evento. É, tá aquecido tio. Bom, vamos encostar ali rapaziada. Vamos lavar esse aqui. Que negócio tá feio mano. Mosquito no painel. Pra tudo que é lado. Meu Deus do céu mano. O negócio tá feio velho. Ó rapaziada. Ai, como que voltou. Tô liso hein. Ó, encontrei o Navarra aqui nesse tempo. O negócio tá apitando. Ó, tá louco hein mano. Louco rapaziada. O negócio tá brilhando hein mano. Tava sujo hein tio. Eita, pega mano. Ó, o Navarra até brotou nesse tempo aí. Moleque, serviço de qualidade aqui hein. Cê é doido? Melhor hein mano. Nossa senhora. Ternona aqui de fora fora é a coisa mais linda quando tá limpa mano. Agora, né meu povo. Vamos pegar e vamos. Vamos sair aqui. E essas compras aí na VARra? Ó. Tá trato ou não? Tome. Tome mesmo né. Tome. Tome. Tome High Fugger. Tome na costa. Ah mano. É medo de relar na maçaneta aí. Nossa, aí ó. Caraca, deram um tapa no banco parece mano. Tá mais limpinho. Aí bala hein mano. Aí bala parceiro. Nossa, o carro tava sujo galera. Vocês não tem ideia mano. O jeito que tava sujo mano. A porcheira mano. Então, fazer o seguinte aqui ó. Vamos dar uma ligadinha nela. Né. Aquele aerofólio. A sertanejinha tá tocando aqui. Aí vamos tirar pra não dar direito autoral. E... Ô Navarro, mostra ali pra rapaziada o aerofólio levantando lá. Que eu acho tão legal isso cara. Olha aí. Não tem noção. Acelerado aí pra nós Mike. Ehehe. 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 Bora agora. Mano, vai falar pra você. Eu dei um medo ali. Porque o primeiro foi corte de giro no neutro. E depois no... Depois eu fiz launch control. Só que tava as duas portas abertas mano. Aí eu pensei. Já pensou assim. Solta mano. Aí era o prejuízo em baixo. Então aí ia dar ruim porque mano. O Tiguan aqui ia tomar ali. Ia tomar um portado mano. Só que na verdade quem tomaria era a Porsche. Não era o Tiguan. Bom rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Colocar meu cinto aqui. Né. Ariba. E ó. É isso né. Aí é. O negócio saindo limpinho é outra pegada hein mano. Limpinho é outra pegada rapaziada. Vamos deixando o shopping aqui. É isso aí ó. É isso aí ó. Nossa. Nossa senhora hein. Valeu. Opa. Opa. Cê é doido mano. A neta saindo de Porsche. Ele maia nada e saiu em outro carro. Saiu na Mercedes. Saiu na Mercedes. Aí rapaziada. O carro tá limpinho agora mano. Graças a Deus. Graças a Deus tá limpinho. E bom. Fazer o seguinte mano. Vamos sair aqui do shopping. Né. E vamos pra casa. Vamos voltar pra casa. Porque mano. Falar pra você. Acabei com a Porsche Panameira na viagem rapaziada. Acabei. Tava muito suja mano. Muito suja. E agora. O negócio ficou. Coisa linda mano. Ó. Até o número de vagas ali ó. Quer ver? Vai atualizar. Está o número da sorte. Zero vinte e um. É isso moleque doido. Bom rapaziada. Vamos entrar nesse vídeo por aqui. Então. Muito obrigado. Todo mundo que tá aqui acompanhando. E fiquem ligados aí. Que a semana vai começar. Daquele jeito. Vários vídeos. Aqui no canal. Retornando de viagem. Beleza? Bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. 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 E fui.